E hoje eu olho pra mim, quase 20 anos depois, eu olho pra mim quando me divorciei e me sinto muito mais jovem do que eu me sentia naquela época. É mesmo? Muito mais jovem hoje do que eu tinha quando eu tinha 43 anos. Quando você se separou? 42, por aí. Por que, Caio? Porque eu era muito pesado, muito grave. Eu tô te falando, eu sou infinitamente mais leve hoje. Fazendo, completando 63 amanhã, iniciando 64 depois de amanhã. Sim. Muito mais leve. Você foi ficando mais... Eu fui, me tornou Adriano. A catástrofe arrebentou um monte de pesos mortos, que eu guardava por causa de compromisso moral com o peso morto. Então a catástrofe tirou aquela montanha de nada, mas que era um peso miserável. Sim. Sem sentido de sobre mim. Ai, que alívio. Segundo fator é que o sofrimento também depura. Você começa a enxergar idiotice quando você sofre muito. E você começa a discernir o que tem valor e o que não terá nunca mais pra você. Tá louco? E o terceiro elemento, que eu acho que foi de natureza essencial, é que eu conheci a Adriana. E a Adriana é o melhor humor com o qual você possa viver todo dia. Melhor humor. Ela não é só o meu amor. Ela é o meu melhor humor. Ela é... Até a sentido dor, ela te faz vir. Até doente. Ela é uma comédia, né, cara? Ela faz a vida leve. Sim. De modo que eu hoje... Eu hoje estou muito mais leve.